Sexta-feira, dia 30, Brasilândia está em festa, os alunos comemorando, os professores comemorando também. Eu estou aqui ao lado do secretário municipal de educação e cultura, Francisco, e a secretária de junta, Priscila. Priscila, hoje os alunos com o Promatec e também os professores saíram felizes, né? Muito felizes. O prefeito fez o lançamento oficial do programa Promatec, que explanou quais são os benefícios que esse programa vem trazendo aí para os nossos alunos, consequentemente para toda a nossa sociedade, nossos cidadãos brasileiros. Esses alunos farão cursos na área de informática, mídias digitais, e ao final do curso receberão um notebook, e além disso participarão de uma caravana para conhecer a nossa capital federal, Brasília. Que bacana. Nós estivemos juntos lá em Brasília, fizemos esse contato, e realmente para os alunos vai ser bastante interessante. E os professores saíram daqui hoje felizes também, né, secretário? Parece que vai ter mais 20% no salário base, e aí o professor sendo valorizado no município. Sem dúvida nenhuma. O prefeito municipal, o doutor Antônio, concedeu essa gratificação de 20% no salário base, sendo que o professor já recebe 30% como regência de classe. Então ele vai ter aí os 20% a mais no seu salário, por estar participando desse programa Educação Inovadora e Inclusiva. E olha, e nós percebemos que isso é direcionado não só para os efetivos, mas também para os contratados, né? Sim. Os contratados terão o mesmo direito, eles já estão atuando em sala de aula, e não tem por que fazer diferença. Priscila, hoje nós temos quantos alunos na rede municipal, aproximadamente? Aproximadamente 2 mil alunos. Aqui tanto na cidade quanto na área rural? Isso, exatamente. É educação infantil e ensino fundamental. Nós trabalhamos até o nono ano. Também nós temos os seis? Isso, incluindo os centros educacionais infantis e duas escolas na zona rural. E um centro educacional infantil que também é no nosso distrito de Brasa. Maravilha. Então, para vocês verem como o Brasilândia é uma cidade pungente, que cresce a cada dia, trazendo aí essa administração, e esse pessoal que é responsável na valorização dos alunos e também dos professores. Prefeito doutor Antônio, a educação ganha e também a área rural também ganhou. Nesse dia de hoje? Sim, sem dúvida nenhuma, amigos e amigas, Brasilândia é como uma cidade empreendedora e inclusiva. De manhã fizemos a entrega de um trator com equipamentos agrícola para a agricultura familiar e para os pequenos produtores. Resultados e recursos enviados pela, hoje, senadora e ministra, até então, na época, ministra Tereza Cristina. E depois começamos todo um trabalho na área da educação. A educação é uma das partes do Cidade Empreendedora, onde o nosso projeto, Educação Inovadora e Inclusiva, que contém várias etapas. A primeira etapa, iniciamos lá em 2019, com o PPI, Projeto pela Primeira Infância, e viemos crescendo e viemos aprimorando. Esse ano, iniciamos o projeto das salas digitais, Chromebooks, lousa digital para as nossas crianças, Chromebook para os professores. E hoje fizemos um outro aporte para a educação também. Lançamos o prêmio Professor Inovador e Inclusivo, e também vamos fazer um acréscimo de 20% no salário base de cada professor, similar à regência de classe, para os professores inovadores e inclusivos aqui do nosso município. Bom, Brasilândia ganha, os moradores ganham, agora também a classe dos professores, isso faz parte de uma administração que tem credibilidade. Sim, sem dúvida nenhuma. E como eu disse, nós, a educação é fundamental. Nós queremos que as nossas crianças, que os nossos jovens, tenham um bom crescimento, um bom desenvolvimento. E peço desculpa que esqueci de mencionar um outro detalhe. Fizemos hoje também uma entrega de notebook para os alunos do nono ano. Um programa criado, graças ao Doodécimo, que a Câmara devolveu, vereadora Neia, presidente, devolveu um recurso de Doodécimo, e junto, parceria, prefeitura e Câmara Municipal, criamos o Promatec, baseado na ideia da pré-candidata Simone Tebet, hoje ministra, de que darmos um suporte para os formandos, para os alunos formandos do ensino médio. Aqui em Brasilândia, sob responsabilidade do município, são os alunos do nono ano. Então, o que nós fizemos? Vamos dar curso de tecnologia, SENAC esteve aqui, vai dar treinamento para os alunos do nosso nono ano, um notebook para cada aluno, e no fim do ano, nós vamos levá-los todos numa caravana para conhecer Brasília, a capital federal do nosso país. E as mulheres do município de Brasilândia, também hoje, são reconhecidas em mais um evento. Sim, como eu disse, sexta-feira, último dia do mês, fechando o semestre, foi puxado aqui. Tivemos também a oficialização, abertura oficial, da Secretaria da Mulher Brasilandense. Então, a mulher brasileandense, hoje, tem uma casa, tem uma secretaria, que vai atendê-la. Nós temos três núcleos de profissionais para atender. Uma parte de proteção, na parte do empreendedorismo feminino, e na parte do suporte psicosocial. É bem no centro da nossa cidade. A Juliane, secretária, e toda a sua equipe, com certeza, vai desempenhando um bom papel lá. E agora você vai nos acompanhar, o prefeito e eu, nós vamos para um lugar muito bacana, nós vamos falar aí de uma feira de moda, viola e comida na caçarola, aqui em Brasilândia. Já, já eu volto com você para mostrar essa festa maravilhosa. Estou aqui agora com o doutor Antônio, como eu havia anunciado, a gente chegou na feira, na primeira feira promovida por essa secretaria, uma ideia maravilhosa. E aí, doutor Antônio, como é que o senhor me conta dessa primeira feira? Olha, está saindo muito bem, e a ideia é, da Secretaria da Mulher Brasilandense, Núcleo de Mulheres Empreendedoras, todo mês fazermos uma feira temática. Essa primeira está sendo a feira moda, viola e comida na caçarola. No mês seguinte teremos a feira do artesanato, a feira artesanal, e assim sucessivamente. No mês, feira moda, viola e comida na caçarola. No mês subsequente, feira artesanato e vamos revezando. Ou seja, todo mês teremos uma feira nesse mesmo local, que normalmente, toda sexta-feira, ocorre a feira tradicional. Com os produtos da agricultura familiar, dos nossos produtores rurais, que vêm vender seus produtos aqui na feira em Brasilândia. E agora a gente vai conhecer um pouquinho desses produtores e um pouquinho dessa primeira feira. Vem comigo! Olá, pessoal! Agora eu estou aqui com a Juliana Aparecida da Silva Rodrigues, ela que assumiu a pasta da Secretaria da Mulher Brasileandense aqui no município, e com uma grande responsabilidade, sempre valorizando a mulher. Olá, pessoal! Eu sou a Juliane, conhecida também como a Juliane do Porto. Eu estou à frente da pasta da Secretaria da Mulher Brasileandense e eu estou muito feliz pela gestão, pelo doutor Antônio ter confiado em mim essa nova pasta, uma pasta inovadora que veio para cuidar das nossas mulheres, um cuidado diferenciado. Até queria aqui parabenizar o nosso prefeito pela iniciativa, porque essa pasta é um marco para a nossa cidade. Além da demanda ser grande, ela é uma das primeiras secretarias do Estado. Então, assim, eu estou muito feliz por participar desse momento e dizer que a nossa equipe está posta, está preparada para fazer todos os serviços de cuidado das nossas mulheres. Bom, você assumiu no dia 1º de maio, mas hoje, dia 30 de junho, oficialmente é inaugurado esse espaço. Então, a Secretaria, ela foi implementada em março, né, que teve aí a legislação e eu assumi a pasta em maio para a gente organizar, porque ela é tudo nova, né? É uma secretaria nova que está sendo implementada no nosso município. Então, a gente correu atrás porque sabemos das burocracias, de licitação e tudo. Então, assim, eu iniciei em maio e agora que a gente realmente abriu as portas para atender as nossas mulheres. Bom, nós queremos desejar a você sucesso e por aí, com certeza, haverá novos planos, né, para a mulher do município de Brasilândia. Ah, sim, com certeza. A Secretaria da Mulher Braslandense, ela é dividida em três núcleos. O primeiro núcleo é o núcleo de igualdade racial e combate contra a violência da mulher e da criança e do adolescente. O segundo núcleo é o empreendedorismo e ele visa incentivar o empreendedorismo das mulheres, né, alavancar aí o empreendedorismo do comércio feminino. E o núcleo de psicossocial, que é o nosso terceiro e último núcleo, e ele vai ser, esse núcleo de psicossocial, ele vai ser composto de três profissionais, que é um assistente social, um psicólogo e um psiquiatra para atender as demandas do grupo feminino. Agora eu estou aqui com a vereadora Neia, em Brasilândia, dia 30, um dia de festa, começou cedinho e ela está aí nessa caravana acompanhando nessa jornada. Muitas comemorações para o dia de hoje, né, vereadora? Muita, Paulo. Hoje foi um dia muito especial para a nossa cidade, seguindo as ações da cidade empreendedora, inclusiva. Nosso prefeito hoje lançou várias ações, estivemos no período da manhã o lançamento oficial do Promatec, com a turma do nono ano das escolas municipais. Posterior, estivemos a entrega de um trator, juntamente com uma grade, emenda da senadora, Tereza Cristina, que veio de encontro com as necessidades dos trabalhadores rurais, a agricultura familiar. Período da tarde, estivemos novamente com a turma, a segunda turma do Promatec, com os alunos do nono ano do ensino fundamental da escola municipal. E, posterior a isso, tivemos a inauguração da Secretaria da Mulher, que encheu meus olhos como mulher, como assistente social, como mulher na política. É um marco para o nosso município, referência para o nosso estado. é a primeira secretaria da mulher se criando no município de Pequeno Porte, como o nosso município de Brasilândia. Então, assim, eu estou muito feliz e tenho certeza que as nossas mulheres que precisar daquele serviço vai ser muito bem atendidas, porque tem uma equipe preparada. A administração também reconhecendo o valor dos professores, fazendo agora essa inclusão e também até um aumento diferencial no salário, né? Sim, Paulo. Nosso prefeito lançou os professores seguindo as ações também da cidade empreendedora inclusiva. Já tem desde 2009, 2019, iniciou o PPI e agora ele lançou o professor empreendedor inovador, a qual vai premiar aquele professor o qual desenvolveu um projeto, premiar com valor em dinheiro e também aumentou para o professor em sala de aula em regência 20% em cima do piso salarial. Isso, para nós, é uma conquista, porque eles já recebem uma regência de 30%, agora essa regência foi para 50%. Então, Paulo, para nós, brasileandenses, para mim, enquanto representante no legislativo, quero aqui agradecer imensamente o nosso prefeito, os vereadores, o Promatec foi uma devolução que nós tivemos no ano passado enquanto presidente da Câmara, eu fiz uma economia no valor de 1 milhão e 389 mil e desse valor, 400 mil, eu devolvi à prefeitura pedindo ao prefeito doutor Antônio que atendesse os nossos jovens com algum programa e ele prontamente atendeu o meu pedido e lançou o Promatec, o qual nós vamos, está sendo ministrado aula de informática básica, pelo Senac e, posterior, mídias sociais e aquele aluno que se dedicar, que tiver assiduidade, vai se formar e vai ganhar um notebook no final, o qual ele já recebeu para desenvolver o curso, porém, vai ser entregue para ele levar para a sua casa e continuar no ensino médio com uma ferramenta para melhorar os seus estudos e a sua continuidade no ensino superior. Muito obrigado, vereadora e sucesso no seu mandato. Eu que agradeço, agradeço novamente ao nosso prefeito, à Casa de Leis que aprovou todos esses projetos de devolução e agradeço e estou muito satisfeita em saber que nós estamos avançando e caminhando para o melhor para a nossa cidade e a nossa gente. e a nossa gente.